Caralho, tem que se meter, tu tem que falar. Gracinha, parabéns pra você nessa data aqui. Feliz aniversário, Gracinha. Gracinha, eu tô preocupado pra ir na tua festa. Eu não sei o que é que eu vou usar. Eu preciso ficar assim com a cara dos anos 70. Mas a cara já tá de 70, 70 pra 80. É assim, ó. Hallelujah, halley, halley. Obrigado, menos, menos, tá, querida? Mãe, passei rapidinho aqui pra te lembrar. A senhora não pode esquecer de pagar a minha conta de luz. Por favor, senão eles vão cortar. Não vou pagar tua conta, tá bom? Eu já dei luz pra 14 filhos. Agora, a conta de luz eu não pago. Eu faço gato. Querida, só um favor, mãe. Eu já depositei o dinheiro na sua conta. A senhora paga pra mim, por favor, senão eles vão cortar a minha luz, mãe. Tá tão sócio que eu tenho vontade de esfregar tua cara nessa filastra que você depois solteu o dinheirinho na minha conta porque a sua conta está igual a tua reputação no vermelho. Meu Deus, mãe, eu já não sei... Querida, eu já não sei mais o que fazer pra ganhar dinheiro, mãe. Movimenta teu corpo, Michael. Mas movimentar como? Movimenta... É o que tá dando dinheiro hoje em dia, bicha. Movimentar? É claro, essas dancinhas do... Como é que é a música do Zafo? Eu não sei. Ai, eu sou do ramo empresarial. Eu não vou ficar fazendo meme, né? Não cabe. Agora, eu tenho estabelecimento comercial empresário, mãe. E o que adianta você ser empresário se você não tem um dinheiro pra comprar um presente pra puta velha aqui? É isso, né? Que a senhora tá... Pois fique sabendo, senhora, que eu escolhi o seu presente ontem na loja. Mentira, e cadê? Tá lá na loja. Eu escolhi, mas tava caro. Eu não pude levar. Deixei lá. Querida, escuta o meu drama que eu tô vivendo. A minha sogra resolveu que veio visitar o meu salão hoje. Não, é um saco, mãe. É. Realmente. E eu não posso ficar sem luz, né? Porque, assim, eu abri o meu negócio. Mas foi o filho dela que entrou com a grana no fundo. Você entende? Tá bom, querida. Então eu vou pagar amanhã. Hoje eu não quero fazer isso. Era isso que eu queria ouvir. Graças a Deus. Amanhã eu pago. Que bom, então a senhora pague amanhã. Não, dê um parabéns pra puta velha, né? Ai, puta velha. Vem cá, minha linda. Ah, obrigada, puta nova. Obrigada. Feliz, viu? Feliz novo ciclo, mãe. Obrigada, obrigada. Você tá cada dia mais... Mais linda mesmo, tá? É que eu tô no inferno astral, por isso que eu não tô bem. Não. Que lindo. Uhul! Tchau, tchau, tchau. Cadê era? Vamos ouvir assim. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Parabéns, mãe. Conta, 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 Brita. Eu não trouxe presente, tá? Mas encomendamos, né? Se Deus quiser, esse ano chega. Sogrinha, nós estamos preparando o presente mais lindo que uma pessoa pode ganhar de aniversário. Cara, mas o mais lindo feito de vocês é o quê? Vão adotar, né? Vão adotar. Ah, mãe! Para de engraçada. Quer dizer que a minha avó mesmo no outro dia tava falando que quando eu era o pequenininha, eu era linda quando eu era o bebê. Quando eu bebê, eu também vou achar. Bora! Uhul! Aê, coroa! Parabéns. Valeu. Feliz aniversário. O que é isso, feira? Cadê o presente? Cadê o presente da mamãe? Aniversário é teu. Pra que que eu vou te dar presente? Ô, Marraia, e a Sonaira? Ela não vem? A Sonaira tá fazendo uma parada de dança em São Paulo. É isso, você fica parada aí, bestona, quem vai dançar é você. Quem é bestona aqui, brother? Quem é bestona aqui, irmão? Calma aí. Qual foi, irmão? É na pança. A minha gata só pula no meu telhado, irmão. Agora, cuidado, hein? Quando der uma goteira, a goteira pode ser do outro que vai deixá-la molhar, hein?